Fala galera, beleza? Bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou mostrar como trocar a peça térmica do notebook Ative Book 3 da Samsung. Depois de tirar os parafusos é só desencaixar a capa, bem simples, tem umas travinhas, aí está ele por dentro. Um notebook bem simples, notebookzinho básico. Agora a gente vai partir aqui para tirar a parte do processador. Aqui fica o processador, o dissipador que leva até o cooler. Vamos tirar o cooler e depois o dissipador. Tirando os parafusos, aqui está o processador, com essa quantidade de peça térmica original ainda. Eu vou limpar agora com pano e com álcool, tanto no dissipador quanto na placa. E vou deixar ele limpo para poder botar a peça térmica nova. Vou botar uma da Rise Mode, da Frost. Vou aplicar o mesmo método que eu aplico nas placas de vídeo, que tem esse processador espelhado. Vou botar só um pouco em cima, na hora que o dissipador apertar em cima vai espalhar por igual e não vai sobrar tanto. Depois de aplicar e colocar, eu coloquei de novo o dissipador, apertei os parafusos e botei também o cooler e apertei os parafusos. É isso aí pessoal. Tchau. Tchau.